Quarta-feira movimentada nos bastidores do Paysandu. Depois de demitir o Marquinhos Santos pela manhã, as conversas já tinham sido iniciadas desde ontem à noite e agora à tarde o Paysandu vai confirmar a contratação de Hélio dos Anjos como novo técnico para a sequência da Série C. Era um sonho antigo, antes do Marquinhos, a grande prioridade bicolor era o Hélio dos Anjos, mas existia alguns empecilhos, inclusive aquele contato da Arábia, mas não vingou. E Hélio dos Anjos está chegando para o Paysandu. O Guilherme dos Anjos, seu auxiliar e filho, e o Marcelo Rocha, o preparador. O trio chegando amanhã, só não vem hoje por conta da malha viária que acabou não concedendo vaga em avião para que o trio pudesse chegar hoje. Hélio dos Anjos chega nesta quinta-feira, assume o comando técnico do Paysandu e já no sábado vai dirigir o Paysandu contra o Brusque na Curuzu. Então, fiel bicolor, grande motivo para a volta do torcedor e a recuperação do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Dada a notícia, Hélio dos Anjos ainda não foi anunciado oficialmente, mas pode anotar que o Tomazão TV está na frente sempre. Hélio dos Anjos, o novo técnico do Paysandu.